A polícia agora investiga o caso de um corpo carbonizado dentro de um carro. E trago mais detalhes, inclusive, com o Tatuzinho. Tatuzinho, ô, me conta tudo o que temos aí desse caso, é com você. Pois é, Fred, nós continuamos apurando essa história, porque essa história, Fred, como muitas histórias aqui no Distrito Federal e também na região do entorno, é uma história cercada de muito mistério. Nós viemos, Fred, até a porta da vigésima delegacia, que é a central de flagrantes, aqui da região administrativa do Gama, que inclusive atende até a cidade de Santa Maria. O que acontece, Fred? A Polícia Civil já começou a investigar, a perícia já foi feita no local onde esse carro estava em chamas e o corpo foi encontrado no banco dianteiro, né, carbonizado. Esse corpo, Fred, foi levado para o IML, Instituto Médico Legal da Capital, e o carro também removido do local. Tudo isso, Fred, para passar por uma perícia, para detalhar o que de fato aconteceu. Essa vítima, Fred, agora esse quebra-cabeça começa a ser montado, a polícia quer descobrir, primeiro, quem é essa vítima? O que de fato aconteceu ontem à tarde? Porque era mais ou menos 6h15 da tarde, chacareiros da região da Ponte Alta Sul já tinham visto aí, já estavam percebendo a movimentação estranha com relação a chamas altas, vindo daquela área de uma espécie de lixão a céu aberto e também uma fumaça muito escura, que acabou cobrindo todo o céu ali daquela parte sul ali da Ponte Alta. De imediato, Fred, a polícia depois disso quer identificar, esse corpo carbonizado, ele foi morto antes ou foi executada no local? Seria o quê? Morto por perfuração de faca, objeto cortante, seria marcas de tiros e assim vai por diante. Ou se até mesmo, Fred, no detalhe dessa história, a gente sabe que nós aqui do Balanço Geral da Record TV temos uma grande audiência, tanto no quadrado, bem como no entorno, se tem algum parente agora desaparecido, algum mistério por trás disso. Inclusive, Fred, antes de chegar até a delegacia, eu passei no comércio para tomar água e ali um senhor mostrou a foto. Tatu, aqui no Gama, só nesses últimos dias, tem duas pessoas desaparecidas, entre elas até um policial militar aposentado, que segue desaparecido. Então, portanto, Fred, é isso que agora essas pessoas que tiveram assistindo o Balanço Geral, tem alguém desaparecido? Com as características que batem com um carro que estava cheio em chamas, que é um Megane de cor prata, né? Da marca Renault. Então, pode ligar na Polícia Civil, ligar o 97 e contribuir, colaborar com as investigações para elucidar esse verdadeiro mistério. E até mesmo, não frisei, né, Fred? Ali não se sabe ainda, devido o corpo estar bastante carbonizado, agora deve acontecer até questão de DNA para identificar se o corpo era do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, portanto, Fred, é uma história ainda cercada de muitos mistérios. Fred. Cara, pois é, olha só. Recebo informação aqui que esse corpo seria de um homem e que seria do Recanto das Emas. Fred, é oficial. Eu não posso falar que é oficial. Mas também não buscaria de qualquer fonte que não fosse segura. Que não fosse segura. Vamos deixar agora a polícia, tá? Nos dar mais informações. Tatu, só para você saber também, aproveitar que você está aí na porta, porque tudo isso a gente ainda tem que confirmar. Parece que a esposa reconheceu o marido. Que a esposa reconheceu como sendo o seu marido. Nós estamos aqui buscando essas informações para cravar para vocês. Mas fato é que a polícia também trabalha com essa hipótese. Trabalha com essa hipótese.